E aí galera, beleza? Depois de vocês pedirem tanto a série Diário de Vida, ela voltou galera, e voltou pra ficar. E pra vocês apoiarem a série, por favor, deixa muito, mas deixa muito like pra que eu possa me animar e cada vez mais trazer Diário de Vida aqui pra vocês. E comenta aí embaixo também o tanto que você tava com saudade de Diário de Vida. E também eu peço pra vocês duas coisinhas. A primeira é que eu criei um canal com o Mini, vai ser Steve e Mini. Eu peço que vocês se inscrevam, é o primeiro link aí na descrição. E a segunda coisa galera, é pra vocês se inscreverem no canal da Nena, ela é a minha irmã. Isso, eu preciso que vocês deem um apoio, ela vai participar aqui da série Diário de Vida também. E eu preciso que vocês deem um apoio lá no canal dela. Galera, se inscreve lá, ativa o sininho, deixa aquele like no primeiro vídeo que eu gravei com ela. Tem um vídeo super grande que eu gravei com ela lá, muito divertido. E comenta lá no vídeo dela, que você veio aqui do canal do Steve, que eu vou dar coraçãozinho, eu vou dar amei e vou conversar com vocês lá. Beleza? E agora se preparem para o episódio de Diário de Vida. Ah, o despertador, tá na hora de ir para a escola, aí, a hora de ir para a escola, eu vou para a escola... Oi, Steve. Oi, pai, oi pai, tudo bom? Você já tá acordado? Sim, sim, tá tudo bem, se você puder descer depois, o café já tá na mesa pra você não se atrasar, tá bom? Ah, tá, pai, eu tô animadaço pra ir pro primeiro dia de aula. E a mãe tá onde? Ah, a tua mãe tá ali embaixo já, ela preparou a mesa pra nós tomar café e eu preciso sair pro serviço. Se você quiser macarona pra escola, a gente vai junto daí, tá bom? Tá, tá bom, pai. Tá bom, tá bom. Pode ir lá. Não se atrasar, Steve. Tá, pai. Eba, ainda bem que hoje vai ter um café bem gostoso e eu vou tomar um café super maravilhoso com minha mãe e meu pai. Nossa, esse café vai ser muito delicioso. Ai, como eu amo a minha família, tá toda... Peraí, eu tô lembrando uma ligação. É da Bela? Alô, Bela, tudo bem? Ah, pra gente se encontrar hoje à noite no parque que a gente se encontrou, que foi o nosso primeiro encontro? Tudo bem, mas por que hoje é noite? Tá bom, então hoje é noite a gente se encontra lá, tá bom? Que estranho, a Bela falou pra gente se encontrar hoje à noite lá no parque onde a gente se encontrou pela primeira vez. Não sei, deve ter alguma coisa estranha. Sei lá, mas deve ser algum encontro romântico que ela tá fazendo. Agora eu vou descer tomar café, mas antes de tudo eu vou dar café pro Toby. E aí, Toby, garotão? Tá na hora de dar comida pra você. Ih, já tem comida pra você, garotão. Ai, que lindo que você é. Você é um cachorro muito lindo, husky, dos olhos azuis. Tá, ó, você vai comer seu café da manhã e eu vou lá comer o meu café da manhã com minha mamãe e meu papai, tá bom? E seja feliz, Toby. Hoje eu tenho um encontro com a Bela. É, um encontro hoje à noite. A gente vai se encontrar lá no parque onde a gente se encontrou. Uhul! Agora eu tenho que tomar café com minha mãe e meu pai. Ululululala. Ai, como é bom ter uma família feliz. Eu tô super, super, super feliz. Meu Deus, eu tô muito ansioso. Quanta gente nova. Eu tô muito ansioso pra ir pra escola. Batei o sinal e... Mini! Aê! Quanto tempo, cara! E aí, Steve? Caraca, mano. Eu pensei que você nem viria na aula hoje por causa que... Que horas são? Meu Deus! É, sete e meia, sete e trinta e um. Não vai me chamar de atrasadinho, não, mano. Porque ano passado você me chamava muito de atrasadinho. Não, ô, 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 Steve. Já que você chegou atrasado, eu já me antecipei, né? Eu tô aqui já faz meia hora. Eu já fui lá dentro e você não sabe. O quê? Eu e você estamos na mesma turma! Isso é sensacional! Ai, graças a Deus. Eu tava torcendo pra gente pegar a mesma sala. Mas peraí, por que você tá com a mochila na cabeça? A minha mãe, ela comprou essa mochila numa promoção, sabe? E daí, se eu colocar nas minhas costas, a mochila arrasta no chão. Daí ia rasgar. Daí eu prendi ela na cabeça mesmo. Ai, tá honrando o nome Mini mesmo, né? Porque é pequenininho. Olha o tamanho da galera. Olha o meu tamanho e você é pequenininho. Ô, Steve, você não sabe, mano. Você lembra aquelas meninas do ano passado? Ah, o que que tem? Elas estão tudo na nossa sala. Elas são muito lindas. Ai, menina, eu só tenho olhos pra Bela. Me desculpa, mas eu já tenho namorada, tá bom? Ih, Bela, Steve, Bela é as meninas da nossa sala. Ah, tá bom, tá bom. Vamos pra dentro, vamos pra dentro que você tá muito saídinho, seu baixinho. Não, peraí, eu vou só deixar pra galera ali e eu já te encontro, tá? Beleza, vou entrar e ver esse menino. Ué, cadê o Mini? O Mini falou que ia tá aqui na frente da escola depois que terminasse, porque ele falou que ia no banheiro fazer alguma coisa. E eu não sei onde tá ele. Mano, do céu. Sempre com os papinhos, sempre... Mini! Cara, por que que você tá com outra calça? Você foi no banheiro e tá com outra calça? É, ôi, Steve. Quando você for usar aquela torneira do banheiro, cara, cuida pra eu abrir ela toda, tá? Ah, tá por... Você molhou? Sim, mano, eu liguei ela assim, ela bateu na pia e molhou a minha calça. Ainda bem que eu trouxe outra calça, né? Porque agora eu vou pro jiu-jitsu. Jiu-jitsu, não é jiu-jitsu. É isso mesmo. E agora a gente tem que ir pra casa logo, Mini, porque hoje eu tenho muitas coisas pra fazer. É verdade, Steve, eu tenho que ir no jiu-jitsu. Ah, jiu-jitsu. Mini, 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 deixa eu te contar uma coisa. Sabe por que a Bela não veio pra escola hoje? Ah, é verdade, Steve. Falar em Bela, você falou, ai, a Bela é minha namorada, ela é toda linda, a preciosa, o diamante no fundo da família. É que hoje eu acho que ela não pôde vir, e ela falou bem assim pra mim, ela ligou hoje de manhã pra mim e falou assim, Steve, por favor, tem como você se encontrar comigo ali no nosso, no parque onde a gente se encontrou? Diz, só que tem que ser à noite. Daí ela quer que eu marque que eu vá no encontro com ela à noite. Deve ser um encontro romântico. Eu tô achando que essa Bela só existe na sua cabeça. Ah, não existe na minha cabeça. Mini, tá bom, tá bom. Esse romance só existe na minha cabeça. Mini, eu vou pra casa porque eu tenho um monte de coisa a fazer e à noite eu tenho que me encontrar com ela, tá bom? Boa sorte no seu jiu-jitsu. Tá, tá bom. Oi, Steve, eu vou pegar esse caminho aqui, mano, que eu já tô um pouco atrasado. Tá. E eu vou lá, mas já tá acabando meu curso de jiu-jitsu, e eu só... Ai, meu Deus do céu. Depois a gente conversa. Tchau, Mini. Tá bom, Steve, tchau. Tchau. Ai, jiu-jitsu fala tudo errado e vem falar que a Bela cuida minha cabeça. Sai fora, Mini. Eu vou pra casa, tenho família feliz. Uhul. Graças a Deus, chegou a hora de eu poder ir ver a Bela. Eu vou sair pelos fundos porque se meus pais estiverem ali na sala de estar, eu tô é ferrado. Ai, deixa eu ver. Olhando, não tem ninguém. Steve, espião. Steve, espião. Eu vou sair bem por aqui. Steve? Pai? O que que você tá fazendo acordado esse horário e ainda na rua? Não, eu tô na rua. Ah, pai, eu vim ver aqui como que vai ser a nossa piscina. Lembra que o senhor falou pra mim que vai ter uma piscina aqui? É, é. Realmente, a piscina vai ser aqui. Eu tenho que falar com o engenheiro pra ver se vai dar o tamanho certinho. Ah, então, pai. Eu tava sonhando acordado aqui pensando como que vai ser a nossa piscina. Eu vou poder brincar um monte com meus amigos. O senhor e a mamãe vai ser muito legal. É, mas eu acho que... Steve, eu acho que é melhor você subir pra sua cama porque já tá bem tarde e se você ficar aqui pegando esse sereno aqui você vai ficar doente e a gente vai ter que voltar pro hospital. Então, mocinho, já pra cama. Amanhã você sonha acordado, tá bom? Tá, tá bom, papai. Eu vou pra cama. Tá bom, tá bom. Boa noite, pai. Boa noite, Steve. Ai, meu Deus. Agora eu vou ter que achar um jeito de fugir. Por onde que eu vou? Eu vou fugir pela sacada do meu quarto. Deixa eu ver se o meu pai tá ali. Ele tá ali, ele tá ali. Tomara que ele não me veja. Tomara que ele não me veja. E eu vou dar um rito disso aí por aqui, ó. Eu vou pular aqui mas eu acho que vai ser um pouco arriscado. Aqui ele não me vê. Ai, meu Deus do céu. Eu não deveria estar fazendo isso. Uma criança aqui em cima. Pronto, pronto, pronto. Eu consegui, eu consegui. Graças a Deus eu fugi. Agora é só ir pro parque pra encontrar a Bela. Tomara que ela esteja me esperando ainda porque tá tarde. Tchau, Tobi. Até depois. Daqui a pouco eu volto, tá? Cuida bem da casa e da mamãe e do papai. Ai, vou passar por aqui, por aqui. Pronto, cheguei aqui no parque mas cadê a Bela? Como que eu vou encontrar ela? Eu não marquei. Estive, seu bocózinho. Você não marcou. Como que você ia encontrar a Bela? Ai, meu Deus. Pera aí, eu vou tentar entrar debaixo dessas árvores aqui pra eu ficar um pouco protegido porque o sol, os brilhos de raios lunares podem queimar a pele do Steve. É, é, deixa eu tentar ligar pra ela aqui. Ah, pronto, disquei. Ah, é caindo só na caixa postal. Que estranho. Mas ela marcou aqui. Eu vou tentar gritar o nome dela. É, Bela! Bela! Bela, cadê você? Bela, tô aqui. Ai, meu Deus do céu, cadê ela? Será que ela fez uma trilhagem comigo? Pera aí, ela falou pra nós nos encontrarmos no parque onde a gente se encontrou pela primeira vez, onde a gente se conheceu. Então, pode ser na árvore que a gente se conheceu, que foi bem por essas árvores aqui, esses coqueiros. Ah, tem um coqueiro aqui, não é? Bela! Bela, por um acaso, você tá por aí? Bela! Bela! Cadê você? Bela! É, tem um bilhete, um papel ali, um bilhete. Aqui, pera aí. Deixa eu ler. Não, não. Isso só pode ser uma trollagem. Não, isso é uma trollagem. Não, essa carta só pode estar errada. Não, não é? Não, não é? Ah, não. Aaaaaah! Ah, 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 ah... Tchau.